Rosa Morena e Platino, tudo bem? Platino, como é que vai? Prazer em conhecê-lo. Oi, Rosa, tudo bem? Tudo certinho, vocês são de que lugar do Brasil? Oi, primeiramente agradecer a Deus e a você, Ratinho, toda a produção desse programa maravilhoso. Nós somos naturais de Santa Maria, Rio Grande do Sul, mas atualmente moramos aqui em São Paulo. Muito bem, ele tem cara de gaúcho, ele tem cara de gaúcho. Verdade, Ratinho. Claro que nós já viajamos aí o Brasil inteiro, né? A gente já morou em vários estados, Paraná, Santa Catarina. É verdade que vocês vivem oito anos dentro de um Havan, morando na Havan? Oito anos nós dois, viajando o Brasil inteiro, vendendo nosso CD nas ruas do Brasil inteiro e também... Cantando em boteco, restaurante. Cantando em boteco, tudo que é lugar, desbravando os horizontes, Ratinho. E vocês são casados? Sim, nós somos casados porque pra dar certo o trabalho... E pra ele ficar oito anos dentro de uma Havan, tem que ser casado. Tem que ter o que fazer dentro da Havan, né? De qualquer maneira, tinha que ser. E que tem que ter o mesmo foco, a mesma meta, então... Vamos cantar? Ratinho, sabe o que nós vamos cantar? Nós vamos cantar uma música nossa, que está muito conhecida na internet, como a música do casamento. Que se chama Amar e Viver Você. Amar e Viver Você. Vamos ver, vamos ver. Vamos embora. Já cansei de procurar Outro amor igual ao seu Nossas brigas são banais Nada além de um vício meu Eu confesso, já atendei Mas não consigo te esquecer Pois te amo loucamente E com você quero viver Precisamos um cantinho Uma casinha em algum lugar Pra cuidar dos nossos filhos Quando a gente se casar Quero me casar Quero me casar com você Ficar e namorar só você Bem como as sombras e o mar Eu nasci pra te amar Amar e viver você Quero me casar com você Ficar e namorar só você Vem como as sombras e o mar Eu nasci pra te amar Amar e viver você 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 Eu não sei porque Eu não quero Minha opinião não vale Mas eu adoro esse tipo de música Eu gosto de música Fácil de escutar Essa música é fácil de escutar A música é fácil de escutar E ela canta fácil, né? Canta gostoso Você tem uma boca Larga, assim, bonita E canta gostoso Aliás, você é toda farta, né? Você é toda gostosa, viu? Ele que fecha bem a van, viu? Mas olha, gostei muito Mil Muito bem Nada é a dote É o tipo de música que envolve A sua voz também Tem uma suavidade Parece voz de veludo Como falam por aí Não tenho nem observações A não ser elogiar Maravilhoso, Mil Muito bem Pedro Márcio Muito boa noite, Radinho Menina, você é um fenômeno Tá preparada E essa música Com certeza Vai ser sucesso No Brasil E no exterior Porque vocês São mil Vocês são fantásticos Muito bem O tal do Sacomano Então Conheço eles, Radinho Você conhece? Acho essa moça aí Uma das maiores cantoras De música popular do Brasil Muito bem E quero dizer pra você Que eles foram Dos poucos artistas No Brasil Que me falaram não É mesmo, é? É mesmo Chamei eles pra trabalhar Não me deram bola Me enrolaram e sumiram Agora eu tô vendo eles aqui Agora Continuo fã de vocês Né? E E adoro essa história da van Vocês são diferentes Vocês são contemporâneos Apesar de cantar uma música antiga Vocês têm uma modernidade Que os outros não têm Meus parabéns Agora eu não tô disponível mais Tá bom? É mil Olha, eu gostei muito da música Eu gostei muito Eu gostei muito da música de vocês E eu queria convidar Aproveitar E já convidar A pedir pra Beth Já Que vocês venham no programa De quarta-feira Fazer essa música Muito bem Tá bom? Não, não sei se é nessa quarta Que deve estar lotada Mas numa dessas quartas-feiras Obrigada No Boteco do Ratinho Tá bom? Vai com Deus Você é ótima Um abraço Você é ótimo Eu adorei Adorei Gostei muito Tá? Vai com Deus Santo! Sai, sai, sai Vai, vai Vou continuar Homem